Olá pessoal da SBT Classic, tudo bem com vocês? Vocês que são SBTistas, acompanham o SBT, estou aqui com o Fernando Pelégio, diretor artístico da emissora, que nesse ano completou 40 anos de história no Grupo Silvio Santos, uma trajetória realmente muito inspiradora e que ele vai contar agora para nós como tudo começou. Obrigado pela oportunidade ao SBT Pilha, ao Júnior, na SBT Classic. Começou em janeiro de 1980, eu tinha 15 anos e fui contratado, meu primeiro carimbo é a Rádio Televisão Record, se todos se recordam ou leram a história, o Silvio Santos era o dono da Rádio Televisão Record, ele era co-proprietário com Paulo Machado e Carvalho, fui contratado como office boy, office boy do Silvio Luiz, né, foi meu primeiro chefe, o Silvio Luiz, o narrador, ele, o Elion Saldo, e logo lá fui me desenvolvendo, fui indo bem, aí eu passei a escrever para o Record em Notícias, eu fiz a previsão do tempo, a previsão do tempo, aí eu fiz também, eu era o... fazia o horóscopo, horóscopo. Eu escrevi o horóscopo e narrava, e falava. Isso ninguém sabia. Eu era editor, aí como office boy, né, antigamente era isso mesmo, e... aí eu fui assistente do Departamento de Esportes, e eu fazia a edição chefe de um semanal, do sábado, sábado de manhã, com Milton Peruzzi, né, Record nos Esportes, todo sábado eu era editor-chefe. Aí recebia um convívio, aí quando eu, em 81, quando o Silvio Santos ganhou a concessão e abriu, eu ia me convidar a me transferir, mas num papo com o meu pai, ele... e eu falei pra ele, e ele me pagou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, numa universidade em Miami, e eu fui estudar por conta do Silvio, né... O Silvio que te ajudou. Que me ajudou, o Silvio que pagou meus estudos lá nos Estados Unidos, né, e eu fui de 82 a 85 à faculdade nos Estados Unidos. Em 85, voltei ao Brasil, já ao SBT direto, e fui encarregado de treinamento operacional, eu dava aula, formava os câmeras, formava os iluminadores, formava editores de VT, gerador de caracteres... Você trouxe esse conhecimento dos Estados Unidos? Isso, eu trouxe toda a didática da minha faculdade e pra lá. Aí, eu fiquei dois anos lá, foi quando o Rick Medeiros trouxe o primeiro computador gráfico de São Paulo. Só tinha um na Globo, no Rio, e veio junto com o Arlete da Casablanca, também trouxe pra Casablanca, tinha um geninho, e tanto a Casablanca quanto o SBT, foram os primeiros a ter computador gráfico aqui em São Paulo. E chegou aquela geningonça, e quando chegou a geningonça, era uma coisa totalmente nova, e ninguém sabia mexer. Ninguém sabia mexer. E, graças ao meu inglês, eu peguei o manual, comecei a folhear, 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 e eu fui convidado pra sair do treinamento operacional na engenharia, onde aprendi muito, foi fundamental esses dois anos na engenharia, que eu aprendi demais, tudo como tudo funciona, tal, tecnicamente. Mas aí eu fui mais pra uma área artística que era meu desejo, né? Minha área sempre foi... Aliás, no primeiro dia, quando eu entrei na sala, quando eu fui entregar um memorando na sala do Elian Saldo, que era diretor artístico na Record, no primeiro dia, no que eu entrei, eu vi aquela sala cheia de artistas, né? Bem-humorados, lindos, maravilhosos, cheirosos. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, ah, o Elian Saldo é diretor artístico. É isso que eu quero da minha vida. Olha, você tinha quantos anos? Eu tinha 15. 15? 15 anos. É isso que eu quero pra minha vida. E isso ficou naquele primeiro dia, em janeiro de 1980. Foi isso que eu quero pra minha vida. Aí eu sempre... Era artística, era artística, era artística, né? Nunca aparecia no vídeo. Eu sou horrível no vídeo, eu sou péssimo. Mas aí o Rick Medeiros me trouxe pra criação visual do SBT, pra fazer chamadas e aberturas e logotipos, né? Porque eu era o único que aprendi autodidata, né? Na computação gráfica. E foi indo, foi indo. Isso já era em 1988. Aí eu fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando nas chamadas, nas aberturas. Eu, macarrão, lambari, verão, né? Um monte de gente. Eu, Agostinelli, que acabou de falecer. Tanta gente boa. E eu aperfeiçoei, então, de 88 até 96. Em 96, o Rick foi... Foi promovido pra programação, pra diretor de programação. E ficou vaga a gerência da criação visual. Lá no SBT, em 96. Foi quando ele me convidou pra ocupar a gerência da criação visual do SBT. Pra desenvolver os logotipos, as vinhetas, as chamadas, né? E eu fui muito feliz. Eu agradeço muito a todo aquele povo que me ensinou a fazer isso. E acho que deixei também algum legado lá dentro. E de 96 a 2010, né? Além disso aí, eu... Aliás, é desde 85 até 2010, pela fluência em inglês, né? Eu tinha facilidade com o inglês. Então, puxa, tinha que cobrir uma guerra no Iraque. Quem que vai? Quem que tem essa fluência no inglês? Quem opera uma câmera? Quem tem... E não é só operar uma câmera. Eu opera uma câmera. Faz iluminação, faz som. Que tem esse conhecimento técnico também. Tem esse conhecimento técnico. Então, vários eventos internacionais. Terremoto no México com o Gugu. Guerra no Iraque com o Cabrini. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Três Olimpíadas, né? Eu era chamado pra fazer. Fórmula Indy. Então, entre 88 e 2010, né? Tanto quanto eu tava na criação visual, eu prestei muito serviço, assim, internacionalmente. Eu conheci o mundo inteiro graças ao SBT. E, a partir de 2010, né? A Daniela Beiruti assumiu a direção geral da emissora. E ela me convidou pra ser diretor artístico. Isso já era dezembro de 2010, se não me engano. E, desde então, até hoje, né? Há 10 anos. E, juro por Deus, quando ela me convidou, ela falou, poxa, eu vou durar uns 3 anos. Porque essa é uma cadeira muito quente. É difícil? É muito difícil. É muito difícil de durar, porque lida com suscetibilidades. E eu falei, bom, vou durar uns 3 anos. E 3 anos tá bom. Já tô há 10. Nem eu esperava que ia durar tanto. Então, e tudo isso deu 40 anos de história. Claro que eu poderia contar muito mais. Mas acho que é o tempo que vocês têm aí no Twitter e no site de vocês. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, Júnior. Um grande abraço ao SBT Clássico. Muito obrigado. E mantenha essa pecha de manter viva a história, a memória do SBT. Muito obrigado a vocês. Um grande beijo pra todo mundo. Um grande beijo pra todo mundo.